Eu sou o Páscoa, diretor-presidente do Clube Pó de Musculação e vice-presidente da Confederação Brasileira de Fisiculturismo para o Norte e Nordeste. Sou um camarada que já tenho quase 67 anos de idade. Posso dizer para vocês que treino duas horas por dia, praticamente, e posso dizer que antigamente não era assim. Eu tive problemas seríssimos com a minha coluna. Eu sofri com três hernias de dito que praticamente me deixaram quase que incapaz de fazer qualquer atividade. Em 2009, conheci um produto chamado Nato Shark. O Nato Shark mudou a minha vida. Mudou a minha vida, mudou para melhor. E posso dizer para vocês que eu recomendo para todos vocês, tanto para minhas hernias, também artrite, artrose e osteoporose. 4062-8400. 4062-8400. 4062-8400. 4062-8400. Nato Shark. Esse é o Aprovo.